O que eu vejo é que a gente não precisa ficar especulando sobre o fim do rádio, o fim da televisão, o fim do jornal, porque isso, primeiro que eu acredito que não vai acontecer, e depois, para mim, não é relevante. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, diante de tanta velocidade, diante de tanta quantidade de notícia, o que é importante? É mais importante a gente fazer o quê? Como que nós vamos contar as histórias jornalísticas? Eu acho que é isso que o consumidor de notícias está interessado, em bons contadores de histórias, que nós tenhamos mais cuidado na avaliação e na aferição das fontes de informação, para que a gente não publique tanta coisa errada, porque, como a gente tem muita velocidade, a gente tem uma tendência de sair publicando um monte de besteira, um monte de fato que não aconteceu.